Música Outro cheque para agradecer a doação das redes feita para a Casaleste Uma será usada pelos pacientes que estão vindo para a consulta E possíveis retornos para a comunidade Hoje já agradeço toda a doação vinda de todos, será bem-vinda Independente de quem esteja doando, estamos aceitando todas as doações Queremos agradecer ao senador Telmar essa doação das redes feitas E será de muita utilidade para o nosso estabelecimento